Subsídios Lições Bíblicas Jovens Lição 5 Balaão, quando Deus diz não A paz do Senhor, querido professor, a paz do Senhor, querida professora Eu sou o pastor Alexandre Coelho, comentarista da Revista de Jovens deste trimestre Que vai versar sobre o tema o perigo das tentações Transmito também a minha paz do Senhor para você, pastor, para você, superintendente Que tem nos abençoado e nos honrado assistindo a estas ministrações em vídeo Que vão ser um reforço para a aula dos nossos jovens no próximo domingo O tema de hoje vai falar sobre Balaão, quando Deus diz não Ao longo deste trimestre estamos discorrendo sobre a questão da tentação Nós já sabemos que a tentação é um impulso para o pecado A tentação não é o pecado em si Mas é uma isca para que nós venhamos a nos esquecer daquilo que Deus nos falou Para que nós venhamos a desobedecer a Deus e assim cair em pecado E quando é que nós podemos, por exemplo, ser tentados a desobedecer a Deus Quando Deus diz não? É o que nós vamos ver na lição de hoje Que vai tratar sobre um homem polêmico no Antigo Testamento Chamado Balaão Para começar então a minha primeira observação Devemos estar atentos às ocasiões em que Deus nos ordena A não ultrapassar limites impostos por Ele Vamos nos lembrar de que Deus tem prazer em falar conosco Nos orientar e nos trazer ali tudo aquilo que é necessário para a nossa caminhada com Ele Entretanto, quando nós decidimos ultrapassar os limites que Deus impôs Com certeza nós estamos nos colocando sobre a possibilidade de um duro juízo Afinal de contas, Deus conhece a nossa estrutura Sabe que somos pó E Ele nos orienta a não ultrapassar determinadas situações Para que nós não venhamos a trazer para nós mesmos A consequência da nossa desobediência Da nossa falta de fé Falta de reverência E, acima de tudo, como disse aqui Falta de obediência O texto principal da nossa lição está em números 23, verso 8 Que diz Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa E como detestarei quando o Senhor não detesta E o resumo da lição diz Devemos estar atentos para as ocasiões em que Deus nos orienta A não ultrapassar os limites impostos por Ele O texto da nossa lição está em números 22, verso 1 a 12 Que vai trazer aqui um pouco do relato da história de Balaão O texto diz aqui em números 22, capítulo 1, capítulo Perdão, 22, versos 1 a 12 Depois partiram os filhos de Israel e acamparam-se nas campinas de Moab Desta banda do Jordão de Jericó Viu, pois, Balaque, filho de Zepor, tudo o que Israel fizer aos amorreus E Moab temeu muito diante deste povo Porque era muito E Moab andava angustiado por causa dos filhos de Israel Pelo que Moab disse aos anciãos dos Midianitas Agora lamberá esta congregação Tudo quanto houver em redor de nós Como o boi lambe a erva do campo Naquele tempo Balaque, filho de Zepor, era rei dos Moabitas Observe que na trajetória do povo de Israel para a terra prometida Eles, naturalmente, passaram aqui nessa região Onde haviam os Midianitas e também os Moabitas E a Bíblia diz que era um povo muito grande, o povo de Israel E aqueles homens governantes daquelas cidades Eles tiveram uma dúvida O que nós vamos fazer para que esse povo se afaste Das imediações, das nossas divisas, dos nossos limites Das nossas fronteiras E ali eles decidiram, então, contratar um homem chamado Balaão E esse homem Ele era filho, como diz o verso 5 aqui Filho de Peor Apetor que está junto ao rio Na terra dos filhos do seu povo Vão lá e chamem, dizendo Eis que um povo saiu do Egito Eis que cobre a face da terra E parado está de fronte de mim Vem, pois, agora e rogo-te Amaldiçoa-me este povo Pois mais poderoso é do que eu Para ver se poderei ferir e o lançarei fora da terra Porque eu sei que a quem tu abençoares será abençoado E a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado Vamos olhar aqui as palavras de Moisés Em que ele deixa claro que as pessoas tinham ali Quando viam Balaão Eles viam em Balaão um homem que Tinha por hábito Como se entende aqui Os midianitas estão dizendo Quem você abençoa é abençoado Quem você amaldiçoa é amaldiçoado É claro que esta é uma expressão Que está sendo trazida de um homem ímpio Para elogiar outro homem chamado Balaão A Bíblia não entra em detalhes Sobre a fé de Balaão A Bíblia não fala Se Balaão era um homem Que realmente Tinha por hábito Ouvir a Deus e obedecer a Deus Só que a palavra de Deus nos diz Que Deus falou com ele A Bíblia não entra em detalhes Sobre a fé de Balaão Mas deixa claro que ele sabia Ele sabia distinguir Quando Deus estava falando com ele E assim obedecer Da forma como deveria ter realmente obedecido E o texto diz aqui Que Balaão recebeu uma comitiva Desses dois povos Midianitas e os Moabitas E o texto diz Que olha Passem a noite aqui Que eu vou consultar ao Senhor O que ele disser Para eu fazer Eu vou fazer E curiosamente falando Deus Vem até Balaão Não é? E o texto diz Veio Deus a Balaão E disse Quem são estes homens Que estão contigo? E Balaão disse a Deus Balaque Filho de Zipô Rei dos Moabitas Nos enviou Dizendo Eis que um povo Saiu do Egito Cobriu a face da terra Vem agora E maldiçoa-me Porventura poderei pelejar contra ele E o lançarei fora Então disse Deus a Balaão Não irás com eles Nem amaldiçoarás a este povo Porquanto bendito é Observe que na leitura do texto bíblico Nós já vemos Deus orientando a Balaão Deus na sua onisciência Ele não vem para Balaão Alegando Balaão eu sei quem são estes homens E ordeno que você os faça ir embora Quando Deus cria este diálogo com Balaão Deus está dando oportunidade a Balaão Para que ele venha refletir Naquilo que ele está fazendo E quando Deus diz Quem são estes que estão com você Olha é fulano esse crano Eles são da comitiva do rei tal E nós estamos aqui Eles estão me contratando Para eu amaldiçoar um grupo de pessoas Na verdade não é um grupo de pessoas É um povo muito grande Que está ali nas imediações Desses dois reinos E o que Deus diz ali no último versículo Não irás com eles Nem amaldiçoarás esse povo Porquanto bendito é Ou seja Deus Ele não deixa Logo de imediato Balaão dar prosseguimento No seu projeto Para ser comprado Para vender um tipo de serviço Místico E Deus diz Olha não faça isso Não é Não vá com ele Nem amaldiçoe o povo Porque o povo é abençoado Então é algo que nós devemos levar aí Em consideração Portanto Uma das maiores tentações Pelas quais nós passamos É tentar Passar por cima da orientação de Deus Passar por cima das ordens E das orientações Que Deus nos trouxe A ambição Pode nos fazer Ignorar as orientações de Deus A Bíblia deixa claro Que Balaão Ele tinha um tipo de negócio místico Pelo qual ele recebia valores Para abençoar uma pessoa E para trazer ali Uma maldição Para aquela pessoa Ainda assim Balaão Ele conseguiu Ouvir a voz de Deus E fazer ali Pelo menos em parte Um pouco Daquilo que Deus Estava ordenando Que ele fizesse Agora A verdade é que Balaão estava diante De um negócio Eu amaldiçoo a Deus Perdão Eu amaldiçoo o povo de Deus Ou não E quando Deus diz Olha não faça isso Ele fica ainda Tentado a passar Por cima da ordem de Deus Para receber algum lucro Para ter ali A sua atividade Sendo preservada Financeiramente Isso é realmente Uma situação Bastante complicada Para aqueles que Estão Tendo contato Com a presença de Deus A Bíblia não diz Que Balaão Era um homem temente a Deus Mas ela diz Que Abraão Perdão Balaão Ele soube Ouvir Que era Deus Estava falando com ele E identificou ali A voz De Deus E Deus disse o que Para ele Não vá Porque aquele povo É um povo bendito Ou seja Aquele povo É um povo Abençoado Ou seja Sobre aquele povo Há uma bênção E é curioso também Que Deus ainda diz Eu não vi Maldade Em Israel É curioso Que na semana passada Nós estudamos Sobre o pecado Da murmura A tentação da murmuração Que traz consigo também O pecado da murmuração O povo murmurou contra Deus E foi julgado E punido duramente Mas só que agora Quando há um terceiro Uma outra pessoa Que vem tentar Infligir um castigo No povo Apesar do pecado Do povo Deus diz Não Não mexa com eles Por quê? Porque esse é um povo Bendito O povo bendito É O povo murmurou contra Deus O povo murmurou contra Moisés e Arão Se rebelaram Fizeram tantas coisas Ainda assim Deus chega e diz Para Balão Esse povo é abençoado Por quê, irmãos? Deus trata com o seu povo De forma doméstica Deus trata com o seu povo De uma forma específica E cabe aqui uma advertência Quando há eventualmente Alguém que sobe ao púlpito Pega o microfone E diz que Deus Não vai julgar pessoas Deus não vai Trazer juízo à terra Porque Deus é um Deus bom O Deus do Antigo Testamento É um Deus que julgava Mas o Deus do Novo Testamento É um Deus generoso Misericordioso Quando, na verdade, nós entendemos Que Deus não mudou Suas características No tocante A responsabilização Acerca de nós Daquilo que nós Viemos a fazer Deus Ele vai julgar Vance Ravne Ele deixa claro Que Deus é juiz Tanto para a justiça Quanto para a injustiça E quando ele encontra Ele julga Então, Deus ainda está Operando neste mundo Trazendo justiça Deus traz misericórdia Também traz Mas ele também É um Deus que é justo E na sua justiça Deus jamais Deixaria Balaão Vir a trazer Algum tipo de maldição Contra Deus Não que aquilo Que Balaão Viesse a falar Faria realmente Algum mal Contra o povo de Deus Mas é para mostrar A Balaão Que ele tinha limites Que ele deveria ser Um homem com temor a Deus Que ele não deveria Ter o tipo de vida Que ele tinha Afinal, qualquer pessoa Poderia chegar Subindo uma montanha E espraguejar Contra o povo E tentar amaldiçoar o povo Mas Deus estaria ali Protegendo os seus filhos Entretanto, esse diálogo Com Balaão Nos mostra que Deus Se preocupava com Balaão De tal maneira A orientar e falar com ele E esse tipo de presença Esse tipo de relacionamento Não foi honrado Por aquele homem Que ouviu a voz De Deus Deus deu uma oportunidade Ali a Balaão Para que ele mudasse O seu posicionamento A sua forma De enxergar as coisas Sim Quando a Bíblia Vai dizer que Deus Abre a boca Da mula E aquela mula Conversa com Balaão Não é? É até uma forma Jocosa De se dizer Que se Deus abriu A boca da mula Ele vai fazer outros tipos De milagres Que a gente não deveria Nem assim Pensar ou imaginar Entretanto, a Bíblia não diz Que Deus usou a mula No aspecto profético No aspecto de trazer Uma mensagem específica Ali Pelo contrário Aquela mula Deus permitiu Que ela viesse a falar A falar de uma forma inteligente Se comunicar Com aquele homem E quando Ele olhou para a frente Depois de ter batido No seu próprio animal Ele viu o anjo de Deus Ali E ali ele percebeu Que alguma coisa Ele estava fazendo De errado Portanto, nós devemos Ter essa cautela Não é? Não há o registro Na Bíblia De que Deus tem usado Uma mula Como ele usaria Uma outra pessoa O que é? A Bíblia diz que Deus Abriu a boca Daquele animal E aquele animal Começou a conversar Com uma outra pessoa Desprovida De obediência Desprovida De inteligência Emocional E acima de tudo Inteligência Espiritual Então, Deus orientou Ali Balaão Fez com que ele Tentasse entender O possível ali E quando Ainda assim Os seus Negociadores São enviados Para aumentar A recompensa Que Balaão Teria Se viesse A espraguejar Contra o povo Amodiçoar o povo A Bíblia nos diz Que aqueles homens Eles levaram A Balaão A três lugares Diferentes Ainda assim Balaão Só abençoou O povo de Deus Ele recebeu Uma recompensa E ele foi Falar com o Senhor Deus, o que eu faço? E Deus já Sabia que o coração De Balaão Estava contaminado Ali Da maneira Que ele viesse A receber Uma recompensa Por espraguejar Contra um povo Que Deus disse Que era bendito Então Deus diz Olha, você pode ir então Mas você só vai falar Aquilo que eu Colocar na sua boca E ali Quando ele vai falar Olha, Israel Você é bendito Não é? Com lã Com lindas São as tuas tendas Ó Jacó Não é? Não vi maldade em Israel Como posso eu Amaldiçoar Aquele a quem Deus abençoou Ou seja Os homens Levam Balaão A três lugares Diferentes Ainda assim Aquele homem Que é Eu não sei Se seria adequado Nós chamarmos Esse homem de profeta Se nós olharmos Pela perspectiva De que ele ouviu A Deus Talvez seja Mas como um homem Que vendia os seus serviços Místicos Para se sustentar E às vezes ali Trazer alguma coisa Para o povo Esse posicionamento Com certeza Seria chamado De questionável Afinal de contas Não há Pelo menos Nas Sagradas Escrituras Essa menção De que Balaão Fosse um homem de Deus Considerado realmente Por Deus E ali Quando aqueles homens Levam Balaão A mais de um lugar Nós vamos perceber Nós vamos perceber Que toda vez que Balaão Ele abre a boca Ele abençoa O povo de Israel E ele o faz Na frente Daqueles homens Que o contrataram Na frente Daqueles homens Que o estariam Remunerando Pelo seu serviço Místico De amaldiçoar As pessoas Por isso nós devemos Levar Tomar bastante cautela E cuidado Com esse tipo De situação Por acaso Nós poderíamos dizer Que Balaão Ele teve A sua história Encerrada De uma forma positiva Nas Sagradas Escrituras Não Longe disso Por quê? Balaão Ele não conseguiu A sua vitória financeira Amaldiçoando O povo de Deus Porque Deus impediu Que ele abrisse a boca Para fazer ali Um espraguejamento Entretanto Balaão Ele se valeu De um princípio Nada místico Mas simplesmente natural Para fazer com que O povo de Israel Caísse em pecado Ele orientou Aos povos Ali que estavam No entorno Ali do acampamento de Israel Que providenciassem Ali mulheres Que convidassem Os homens israelitas Ao sacrifício Dos deuses Ali Daquelas terras E esse tipo De sacrifício Envolvia também Atos de prostituição E os homens Então ali Os hebreus Eles se deixaram Ser seduzidos Por essas mulheres Eles foram Adorar Outros deuses E ali O julgamento De Deus Veio pesado Sobre o seu Próprio Provo Seu próprio povo Afinal de contas Deus tinha os Preservado Ainda assim Eles se esqueceram De Deus E foram atrás De uma adoração Que envolvia Sensualidade Sexualidade Mas era Acima de tudo Idolatria A um Deus Falso E ali A palavra de Deus Depois nos fala Em Apocalipse 2.14 Que Balaão Ensinou Balaque A lançar Pedras de tropeço Para o povo Ou seja Situações Em que o povo Que estava andando Iria cair Iria tropeçar Balaão recebeu O prêmio Da injustiça Recebeu Mas logo depois Ele foi julgado Por Deus E provavelmente Não conseguiu Usufruir Aquilo que ele tinha Feito Aquilo que ele tinha Em tese Ganhado Como lucro Pelas suas atividades Místicas Então Que isso nos sirva De lição Para que nós Não venhamos A fazer Aquilo que Balaão Também fez Ok Nós percebemos Que Balaão Obedeceu a Deus Mas não obedeceu Com um coração Tranquilo Um coração Confiante Um coração Que inspirasse Verdade No ministério Dele Ele obedeceu A Deus sim E abençoou o povo Mas ele só fez isso Porque ele não conseguiu Fazer o contrário Quando a gente diz Que Balaão não pôde Amaldiçoar o povo de Deus Não é que ele não quis É porque ele não teve Condições de fazer Porque amaldiçoar o povo Ele queria Até porque fazendo isso Ele receberia Uma grande recompensa De dois reinos Entretanto Deus não permitiu E pelo contrário Ao invés de aquela Palavra de Balaão Se converter Em expressões Que viriam Depois A servir como julgamento Para o povo Na verdade Aquelas palavras Foram Palavras Que traziam O sentido De bênção Ou seja Quando tem uma pessoa Que é abençoada Por Deus E tem uma outra Invejosa Aquela pessoa invejosa Aquela pessoa maligna Aquela pessoa Que está com o seu coração Movido pela ganância Pelo lucro Ela pode até Ser mudada de lugar Mas ela vai continuar Dentro ali Daquela perspectiva E Deus Ele é responsável Por nos guardar Por fazer Nos preservar A vida Enfim Tantas outras coisas As boas Que Deus Vem fazendo Para com cada um De nós Nós podemos Então Lembrar Deste exemplo De Balaão Não vá Fazer Aquilo que Deus Disse que não é Para ser feito Quando Deus Deus diz Sim Sim Ok Nós avançaremos Mas se Deus Disser Não Nós devemos Parar Nós devemos Talvez Meia volta Se for o caso A orientação De Deus Mas acima de tudo Não ultrapassar Os limites Que Deus Impôs Porque Balaão Balaão Ele recebeu O problema da injustiça Ele não conseguiu Fazer com que houvesse Um espraguejamento Do povo Pelo modelo Místico Que ele conhecia Entretanto Ele conseguiu Fazer com que Uma questão natural Que é a questão Da sexualidade Viesse a ser o motivo Para que os homens Da nação de Israel Viessem a ser mortos Então Balaão Ele orientou Que prostitutas Viessem ali Até a fronteira Do acampamento E convidassem Os homens hebreus Não apenas As práticas sexuais Mas também A idolatria O culto A outros deuses E Deus julgou Duramente O seu povo Principalmente Aqueles homens Que vieram E caíram no pecado Que Deus nos guarde De ser pessoas Memoradoras Que Deus nos guarde De ser pessoas Que Vem a ordem de Deus E ainda assim Desejam avançar Quando Deus Diz para Não vai Não faça isso Existe um risco Muito grande Em nós Ouvirmos a voz de Deus E não obedecermos A voz de Deus As vezes nós vemos Principalmente A gente fala Da classe de jovens Muitos jovens Amam a Deus Tem um impulso interior Muito grande Para servir ao Senhor Entrar no ministério Fazer missões Mas Eles querem muito Ter essa oportunidade De trabalhar para o Senhor Mas quando Deus diz Para não fazer aquele caminho Não seguir aquele trajeto Ou ponderar Para fazer uma outra coisa É possível Que alguns jovens Eles se coloquem Numa posição de rebeldia De insatisfação Dizendo Não quero isso Para mim O que Deus Está tentando Posicionar para mim Não é o que eu sonhei Para mim Então nós devemos Ter a sabedoria Para tomar cuidado Para não ultrapassar Os limites Daquilo que Deus orientou Se Deus mandou Você ficar em um determinado local Não saia Até que ele Oriente Se Deus mandou Você ficar Em uma outra localidade Também não saia Não faça Não tome nenhuma ação Não faça Algo que venha Atrapalhar A tua comunhão Com Deus Balaão Ele nos mostra Esse rico Exemplo Não faça isso E Balaão Vai lá fazer Parece até que Deus permite Que haja um pouco De condescendência divina Para com Balaão Para ver até onde Ele vai Não é Agora nós devemos Levar em conta Justamente Esses fatores Não podemos Nos permitir Deixar levar Pelo espírito de Balaão Que por amor Do prêmio da injustiça De uma vida gananciosa Prêmio pelo dinheiro Ele se deixou vender Se deixou levar E por isso Ele recebeu Sua recompensa Sim Ele recebeu De uma forma Muito errada Muito negativa Mas também Aquilo trouxe Um grande prejuízo Para ele Porque houve um momento Em que ele foi julgado E morto Pelo seu pecado Então nós Que nós possamos Neste dia Orientar Principalmente Nossos jovens Aqui Ouvindo a orientação De Deus Que eles não façam Um chamado Ouvido de mercador Ignorando aquilo Que Deus orientou Mas que quando Nós viermos a ouvir Não faça isso Não ultrapasse Esses limites Que nós saibamos Voltar Não é Ou que nós Venhamos a saber Ter a sabedoria De pedir ao Senhor Que nos tome A mente Nos ajude A tomar decisões Sábias Para que nós Não venhamos A ser como Balaão Que por amar O prêmio da injustiça Ele ensinou Aos homens Instigou Aqueles homens Daquelas cidades A mandar mulheres Sedutoras Para falar com os israelitas Os israelitas Realmente Por força Daquela situação Atraíram A ira de Deus Então tomemos cuidado Com esse tipo de situação Que Deus nos guarde Ser pessoas Que ultrapassam Os limites Que Deus orientou Para que não passasse Porque Sempre tem um preço Caminhar um pouco mais Principalmente O preço é dobrado Quando a gente caminha Na direção errada Então tome cuidado Guarde o seu coração E acima de tudo Se lembre de que Deus é poderoso Para nos abençoar Para nos dizer sim Mas também Para nos dizer não E nós devemos ter a maturidade De obedecer a Deus Em todo o tempo Ok? Deus abençoe grandemente A sua aula Ao longo deste dia